Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Voicemaker! E olha só, galera, estamos aqui novamente, eu, Carlos, Matheus e Dinei para trazer mais um react, e na verdade uma série de react que nós vamos fazer porque nós vimos que vocês gostaram bastante do primeiro react que a gente fez lá do rap da Katz Como vocês pediram mais, vamos trazer mais, a galera gosta de rap, a gente adora rap também, esses rap geeks Então, caras, vamos assistir isso juntos, vamos compartilhar esses momentos juntos, que tal? Fala aí, Matheus! Opa, é isso aí, Carlos, então a gente vai reagir aí alguns, alguns raps do queridíssimo EmegaRap, né? Alguma sequência aí, e mano, o bagulho vai ser doideira, então já deixa o like aí, é dói E aí, rapaziada, agora sim, ó, meu primeiro react aqui, né? Então, espero ficar tranquileba, mas vamos reagir da maneira que dá aí, beleza? Bom, não sou muito bem me apresentando, então já vou logo passando a bola Então vamos lá, galera, a gente juntou aqui nesse primeiro, vamos pegar os quatro raps do EmegaRap Primeiramente, quero dizer aqui que sou muito fã do seu trabalho, gosto demais da sua música, acho maneiro demais o seu estilo Adoro a sua participação lá no vídeo dos mais procurados do mundo, da Katz, que você fez o Ridan, pô, está aqui no coração Que eu sou o Imortal, sou o Imortal Eu ia parar com o Naraná Ô, Direito, já viu o rap do Kakashi que ele fez? Não, não vi ainda, mas eu lembro que você falou pra me ver Você vai ter que ver, porque o rap do Kakashi é sensacional, cara, eu vou te mostrar depois Opa! Mas enfim, a gente juntou aqui o rap dos quatro primeiros Hokages, né, ele tem aqui o rap do Hashirama, do Tobirama, do Ruiruzen e do quatro Hokage, né, o Minato Então vamos de todos eles fazer quatro em um, simbora? Vamos lá, galera, vamos lá, então E simbora! Simbora! Pode me reordar a vinheta aí, gente, eu do Indy Vamos começar aqui com o tipo Hashirama, certo? Sim, senhor, certo Três, dois, um, clica Uh, Sidney Scasso nos beat Caraca Minha vontade do fogo é voraz, é o Deus Shinobi xodai, mesmo com Tobirama, a gente vai falar eu vou falar né que isso é isso é é é Eita, caramba. O cara é de foda. Mano, que foda, mano. Caraca. O cara é brabo, mano. O cara não parou, mano. Duraço. Caraca, espada nas costas. Vem do jeitinho sagatinho, Tobirama gosta. Vem sendo várias batalhas. Eu sei que eu sou foda. Acheira fazendo história. Agora nós estamos no topo. Tira, senta e chora. Sabe que nós igualmos. Olha que foda esse repro, mano. Tua noite. Tua noite. Tua noite. Tua noite. Tua noite. Tua noite. Eu quero ouvir a cultura. Tua cara. Tua região. Vou mostrar pro que eles dizem que eu sou bom Já te matei quatro Sou mais uma vida e tudinho vai ter dom Porra, mano Cara, sensacional O cara é bom O Instagram dele aí, ó Mano, o Zé Rappi do Zé Rappi É muito divertido o Zé Rappi do Zé Rappi É muito divertido, é muito maneiro A letra é maneira, você fica Caralho, que maneiro Sim, a letra te prende ali no vídeo Você fica, caraca, mano Deixa eu dar um play de novo, tá ligado? Só o trapzinho, né, velho? Muito bom Ah, eu gosto demais, cara Né, peninho escolado Muito show, cara Adorei, muito bom, muito bom mesmo Ó, agora vamos pro tipo Tobirama? Bora Vai ser claro Já estou aqui Tipo o Tobirama, aquele cara que não gosta de Uchiha Uchiha, 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 Uchiha Já imagina a zoeira, né? Uchiha, na música É, bora ver o que ele vai fazer aí O que ele vai fazer? Muito bom Uchiha, tá ligada Uchiha, né? Muito bom Uchiha, né? Muito bom Uchiha, né? Olha aí Como é que? Ah, vou aguentar. Não, não é para a câmera. É isso aí, cara. Não, eu não sei. Uh, cara. Caraca. Caraca. O que é que você faz? Mano. Você morre. Caraca. Caraca. Vai. Aigene. Aigene. Show de bola, show de bola Mano, você pega umas paradas, tá ligado? Que às vezes você nem lembra, mano O cara pega lá de trás, mano, muito da hora Muito legal as referências aí contra o Tia Coisa do Tobinema mesmo, pode crer Sim E é mais legal você zoar isso aí no rap Que ele tem um texto meio zoeiro mesmo, tá ligado? Você traz uma parada dessa, é show de bola, muito bacana Eu pessoalmente gostei mais do Hashirama Achei mais bravo, tá ligado, do Hashirama Mas é muito bacana também Tá, mas como ninguém liga pra sobre essa cara? Caralho O Matheus é assim, mano, vocês não conhecem o cara desse jeito aí, mano Toda hora assim É meme, galera, calma É isso todo dia, rapaziada Diz humildades lá no teto, mano Chato pra caceta Todo dia, rapaziada Esse é o herói de vocês? Fica o questionamento pra vocês, esse é o herói? É meme, pô E agora que a gente já reagiu a dois raps Quero falar aqui das camisetas do Voice Makers Olha só que coisa maravilhosa Estou usando aqui, ó Amém, Senhor Jamiroca Amém, Senhor Jamiroca Moletonzão bravo Você aí que é fã do Voice Makers, garanta o seu O Matheus tá vestindo também a camiseta dele da loja Falei, Matheus Camisa aqui do Itachi, galera Camisa premium do A, cara Eu vou muito chorar Eu vou chorar Você pode esticar bastante E ela vai aderir bem ao seu corpo Olha que coisa mar lenda Você que é um seguidor leal do Senhor Jamiroca Garanta sua camiseta e espalhe a palavra dele Amém Isso mesmo Não fique sem a camiseta Porque senão você vai chorar com certeza Deixa feito Bora pro tipo de herosense Embora, Dinei? Bora Dali Claro que sim Agora é a hora do Hiruzen O Hokage mais competente dessa aldeia toda Correto, não é mesmo Itachi? Depois que você fez com que eu matasse todo o meu clã É, com certeza Mas pelo menos o Kakashi concorda comigo, não é Kakashi? É, alguém tem que concordar, né? É, alguém Ó, peraí Eu quero te dizer logo aqui Que o Minato e o Hiruzen Mas principalmente o Hiruzen É o meu Hokage favorito, tá ligado? É o que eu mais curto Aí o galera vai dizer Ah, mas eu custei esse filho da puta Mas galera, galera, galera Alto papo, tá ligado? Isso aí é furo de roteiro Depois a gente conversa sobre isso Mas eu sempre achei muito maneiro o Hiruzen Principalmente por ele ser um dos Kakashi mais pé no chão, tá ligado? Naquela época do Nairuco era mais simples, né? E o cara fazia altos elementos O cara dominava todos os elementos Era bravo pra caralho Eu gostava muito do drama dele De ele não conseguir derrotar o Orochimaru Que era quase um filho pra ele, tá ligado? Era uma parede que eu custei muito, tá ligado? E... Pô, tô dando aqui a minha parada aqui do Hiruzen Caraca, Torres interrompeu o maluco, cara Chato pra caralho, é por isso É meme Você imagina uma linha O Carlos tava seguindo o raciocínio O Torres vai lá e quebra o raciocínio do cara Mano, o Torres é assim, mano O cara não tá nem aí, mano Cara, eu acho muito foda o Hiruzen Porque, tipo assim Eu gosto muito da parada do Naruto Esses personagens que são fortes E que não tem esse dom especial lá dentro deles, tá ligado? Eles são só fortes, eles treinaram São ninjas comuns, tá ligado? Como, por exemplo, a Sakura Que não veio de um clã Do Hashura, do Indra E o caralho Por isso que é forte pra caramba Não Ela foi porque ela treinou pra caralho E isso deu uma ninja muito forte, tá ligado? Acima de vários ninjas, sabe? Assim como o Hiruzen O Hiruzen é do clã Sarutobi, sabe? O clã Sarutobi não tem nada de especial, tá ligado? E o cara virou Hokage O cara manja todos os elementos Lutou contra o Orochimaru Que era um cara que, porra Muito forte, de sentido assim, né? Porque o Hiruzen já era velho, tá ligado? O Zen já era velhaço E o cara ainda assim Peitou o Orochimaru A morte dele eu acho muito emocionante Naquele momento ele tá se sacrificando, tá ligado? Ele pensa em todo mundo da vila, né? As crianças, tudo mais Os times, tudo, né? Ele fala, cara Vou dar minha vida pra essa vila É isso que é o certo, tá ligado? Eu acho muito maneiro, cara A morte do terceirão, né? Quando ele morreu, né? E tal, você teve a música Mais icônica de Naruto, tá ligado? A série Nizem Soro, tá ligado? Sim, e também tem Quando ele morre Eu tô com uma música muito legal Que é A Vontagem do Fogo Que ele fala muito sobre isso no clássico, né? Sobre a vontade do fogo A chama no seu peito, né? É uma coisa que o Hiruzen falava muito E eu achava isso tão legal, tá ligado? Eu achava isso tão filosófico, tá ligado? Ele falava, cara Contanto que você tenha a chama queimando de você Ainda é esperança, sabe? Você ainda tem por que continuar Não deixa essa chama morrer nunca Ah, mano Eu achava muito foda, tá ligado? Essa parada E eu sei que tem muita gente que não gosta dele Que ele fala que é filho da puta O carro do Naruto A gente até brinca com isso e tudo mais, né? Né? De negar alguém, né? Sim Mas criou-se um marco através dele, cara Não tem como você deixar ele de fora, velho Dá pra entender as opiniões negativas, mas porra Mas é o que você falou, tá ligado? Mas, cara Depois a gente desenvolve mais isso Mas isso aí, galera Separado do Naruto O ofo, ele não cuidar do menino Tem prometida e tudo mais e tal Isso é simples e puramente furo de roteiro, tá ligado? Isso é só uma más escrita, sabe? Porque o cara tinha que botar um passado triste pro Naruto E depois quando ele botou que o Hokage cuidava dele Não tem isso no anime, sabe? Não mostra Quebrou tudo Ele destrinchou o próprio roteiro, sabe? Então não faz sentido na própria obra E o Hiruzen É só a gente que vê ele como filho da puta, tá ligado? Porque lá na própria vila, né? As pessoas, os ninjas e tudo mais Acho ele foda, tá ligado? Acho ele um cara que ajudou muito a vila Acho que ele era um cara muito bondoso O vovô lá na Naruto Vinha mó ele como uma figura paterna também, tá ligado? Então, assim É só a gente mesmo porque Não faz sentido na obra Mas a galera lá super adorava ele E, sabe? É só um furo de roteiro mesmo Então, cara Hiruzen Acho foda Acho maneiro pra porra Vamos embora, galera Vamos embora pro próximo agora Agora vai ser o rap do sensei? Vamos embora, tá no zero? Bora Bora, tá aqui Vamos que eu quero ver se esse velho realmente é bravo Pega aqui, sua cobra Você vai ver agora, Uruchimaru Vou mostrar o pau pra você Opa 1, 2, 3 e play Uh, já gostei do vídeo É Megazin novamente Cid no escasso É Megazin É uma missão de vida Um watch soberama Perguntou pra mim E danço como o Isca Quem se sacra pegaria Já não tinha mais escolhido Tomei a decisão Vou proteger os meus amigos Nem que curte a minha vida Que ele viu minha ideologia Que eu tinha a sombra do fogo Que ele viu minha workplace E danço como o roll Que ele viu minha foto Não Felipe Daí , cara Olha ele Descomenda Tranquilo Eu jogo em fumaça para o alto, aplico em solo de fogo, jogo fogo no cenário, fazendo 5 elementos, meu doutor, o pior. Uhul, basta demais. O cara dominava os elementos tudo, mano. Foda-se. O cara é bravo, cara. Boa, boa. Ah, muito bravo. Ah, mano, saudades disso dele. Uhul, é legal. Uhul. 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 Foda demais. Olha aí, mano. Porra, muito foda. Mano, eu acho muito foda, velho. Realmente, foi muito da hora, assim. Caralho, muito maneiro. Caralho, muito maneiro. Nossa, nice. Isso. Uhul. Mano, gente. Uhul. 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 Porra, bojá? Eu gostei pra caralho, eu gostei pra caralho. Ah, me enferrando. Esse aí eu gostei também, mano. Cara, na moral, eu acho muito foda. O que eu mais gostei até agora, assim. Esse eu curti, mano. Porra. Opa, Kakashi. Agora é hora de mostrar meu rap. Sobrou pro papai aqui, não é? Vamos, sensei. Me ensina a utilizar o espadão. Vou ensinar tudo que eu sei, Kakashi. Isso não é muita coisa, mas... Vou te ensinar tudo. Me ensina como selar a cobra. Essa cobra do Orochimaru. Claro, sim. Vou pegar na cobra. Opa. Olha, esse negócio de cobra, Kakashi. Eu acho que não é bem por aí, sabe? Vamos embora, então? 3, 2, 1... Suidão! Só o point back. Eu vou chorar. Vamos. Vamos. Eu vou chorar. Vamos. 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 O porra do Flexinho. Não posso. Faltar. Vai. Vamos. Pouco do Flexinho. Onde é que é? Pode andar também. Vai. Vai. Não, vai. Sim. Para mim só pisando no fundo. Eu acelero. Mano. Tenho um Só um sábado, hein? Imediatamente, é verdade. Olha esse daqui. Opa! 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 Eu não sabia de caralho, que sumidão! Pega porra, que foda! Que foda, velho, que foda! Nada, cara. Que foda, velho, que foda! E acelera, eu sou da lua de cavaleiro de verdade. Meu, o Papa Lego pega minha velocidade. Eu acelero, yeah. Mano, você sabe que eu acelerei. Com o Hirashi me teletransporte. Me traz um manto que agora eu cheguei. Eu acelero, yeah. Olha no topo o rosto do sensei. Tipo o Relamago, eu já te passei. Esse Rasenga, eu juro que acertei. Eu acelero, yeah, yeah. Sabe que eu acelerei. Com o Hirashi me teletransporte. Me traz um manto que agora eu cheguei. Eu acelero, yeah. Olha no topo o rosto do sensei. Tipo o Relamago, eu já te passei. Esse Rasenga, eu juro que acertei. Muito f***, muito f***. Cara, referência do Voice. Referência do Voice. A gente sabe que o Emegahap faz as referências. Mas isso aí... Caraca, mano, eu achei muito maneiro. Não esperava essa na moral. Surpresa. Caralho, mano. Emegahap, possui meu coração agora, tá bom? Pô, cara. Valeu, mano. Foi muito f***, muito maneiro. Que referência maneira. Pô, tô feliz, tô feliz, tô feliz. Tô feliz, tô feliz. O Bravo tem nome, rapaziada, tá aí, ó. Emegahap. Emegahap, galera. Pra vocês não conhecem, ele faz esses raps estilo trap. É muito maneiro, é muito show, cara. Gosto demais, mano. Porra, muito maneiro. É um prazer, é um prazer ter essa referência aí. Gostei. E ele tá quase com um milhão, hein? Tá quase com um milhão. Quase. E galera, manda aquele salve ao Megahap. Vamos ajudar o cara aí, vamos interesse um milhão pra ele, mano. É o mínimo que a gente pode fazer. O cara é f***, o cara tem talento, o cara manja. Entra no canal do Megahap, link na descrição. Todos os vídeos estão aí. Só a gente chegar lá, dá like, comenta que veio pelo voice, manda um salve e se inscreve, galera. Megahap é f***, tamo junto, tamo junto. Merece, merece. É nóis. Mas agora eu quero saber o seguinte. Como vocês acharam mais legal dos três raps? Dos quatro ali, dos quatro raps? Hirozen. Do Hirozen. Já vem gostei mais do Hirozen. O do primeiro também ficou muito maneiro, bem divertido. O segundo é legal também. Agora o terceirão foi o Brabo, que eu mais gostei. E esse aí do quarto, tipo, show, show. Aí chegou o Subidão, a gente ficou... Aí depois... É, aí ele conquistou a gente, né? É, o Subidão... Tava assim, aí a gente falou Subidão... Aumentou. Mas muito maneiro. Então aí, rap do Hirozen é o melhor, de acordo com o voice makers desses quatro raps, que a gente mais gostou. Muito show. Mas, Carlinhos, vamos colocar um bônus ou não? O Kakashi também é o Hokage, né? É verdade. Faz sentido. É verdade, ele é o sexto. Olha só, eu e o Matheus já vimos esse rap do Kakashi. Mas o Dinei não. E, mano, o Dinei tem que ver esse rap, cara. O Dinei tem que ver esse rap da MegaRap. Cadê, cadê? Esse que é um dos que eu mais gosto, cara. Eu tenho até que parar uma parte todinha da música. Isso é muito bom mesmo. Toda vez que a gente tá em conversa e tal, entre amigos aqui, a gente fica falando. Chá, chá, Sharingan. Ninja Bravo mascarada mesmo. Falha com quem você, né? Muito bom, velho. É o Sharingan, Naruto, Kakashi Rap. É, sei, sei, sei. Então agora, rapaziada, vamos lá. Daquele play no estilo Sharingan, no estilo trovoada. 3, 2, 1, play. Bom, vamos lá. Aqui. 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 Eu sinto que ainda dá para fazer isso. Já era senpai. Já era senpai. Arabe um balneço. Abre uma nova balneço. E agora? E agora? Bora! Olha que tal. Até Kaku. Não treme pro pé em frente, à frente na luta Quero ver se seu Rinega vai aguentar O Magui já tá se despertando em braços, o Suzano vai se levantar Se tu achava que tava perdendo, imagina só agora quando eu te atacar É só cacaxi, é só cacaxi, é só cacaxi, é só cacaxi Mano, eu sou sem cacaxi, mano, eu sou sem cacaxi Mano, eu sou sem cacaxi, mano, eu sou sem cacaxi Que personagem, mano Eu sei que se escreve por parte dessa máscara Agora, galera Agora, galera Então, tamo tudo junto, hein? Agora Caralho, puta, 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 que pariu, mano Chá, chá, charingã Chá, chá, charingã Eles me devem por causa do charingã Chá, chá, charingã Chá, chá Chá, chá Chá, chá, chá Chá, chá, chá Chá, chá Chá, chá Chá, chá Chá, chá Chá, chá Chá, chá, chá Caralho, mano, é um espetáculo esse rap, na verdade Pô, esse aqui é porra duro É sensacional, mano Se tivesse na contagem, escolheria esse, obrigado Valeu, valeu É isso aí, galera Tamo junto MHrap, parabéns, meu querido Rumo a um milhão, hein, galera Rumo a um milhão Salmo de bola pro MHrap, por favor, aqui, mano Sensacional Talento demais Cacaxi, a prova esse rap aí, ou, Dinei? Aprovadaço, mano Aprovadaço Tem que testar esse chá, 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 chá Então é isso, galera Terminamos aqui a assistir esses vibes do MHrap Ninja brabo Rapper brabo Mascarado mesmo É isso que é a parada, tá ligado? Acompanhe o trabalho do cara Sigam ele nas redes sociais Tudo, tá tudo aí embaixo Vamos embora E em breve mais reaction Obrigado por assistirem, clã Sugerem o que vocês querem que a gente assiste também Que a gente vai estar assistindo Tamo junto, Carlos Daniel Siga nas redes sociais Também tem o Matheus Dinei Fala aí, Matheus Dinei, se despeçam Uh, valeu, galera Muito obrigado por mais um vídeo maravilhoso aqui E... Comenta aí e dá like Valeu, rapaziada Tamo junto É meu primeiro react aqui com o canal Junto com os meninos AmigaRap, cara Parabéns, velho Tu manda pra corói Beleza, tu manda muito, mano Então é isso daí, galera Não deixa de compartilhar Deixa aquele le... Aquele like Aquele like Curte aí o sininho E tamo junto, mano Nos vemos em breve Acesse lojabastmax.com Falou, subidão! Alguém tem que acessar essa loja, né, Dinei? Alguém tem que concordar, né? É... Alguém... Alguém... Alguém...